LULUZINHA LULUZINHA O ANIVERSÁRIO DA LULUZINHA Hoje é meu aniversário, LULUZINHA Hoje é meu aniversário LULUZINHA Hoje é meu aniversário, LULUZINHA 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 2 de setembro por toda parte A LULUZINHA 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 Ah, tenho que ser rápida para que a Lulu não perceba nadinha Bom dia, Mandy É você, anjinho da casa? Sim, Mandy, eu vim com a rã Lulu, você sabe que eu não gosto de rãs Lulu, tire esse animal horrível daqui agora mesmo O que você quer? Que me dê um ataque de nervos? Saia daqui agora mesmo com essa rã nojenta Mas Mandy, você não sabe que dia é hoje? Não me aborreça mais Anda, vai brincar longe daqui Mas é que hoje é... Isso é pra sair Meninas lindas são obedientes Não me aborreça mais Não, não, não. Um, um, um. Anzinha, vamos brincar só nós duas. Um, um, um. Ai, socorro, Lulu. Funcionou. Tchau, mande. Um bolo de chocolate? Lulu, tire esse irmão de crocodilos daqui. Ah? Ah! Mandy, eu posso convidar os meninos? Lulu, a resposta para a sua pergunta é... Não, eu já desconfiava. O dia não promete ser feliz. Na festa que eu queria, não aconteceu. Os meus amigos não estarão aqui comigo. O pior é que eu estou sozinha. Sou a culpada do que aconteceu. Eu sonhei que a minha festa seria algo como o seu. Com árvores de doce de caramelo e montanhas de deliciosos sorvetes que cobriam o solo com diversos sabores. Eu sonhei que a minha festa voaria num bombom e teria como atração a minha guloseima amada, o doce preferido do meu lindo coração. Sonhei em poder remar em um lago de limonada Fortemente açucarada E com tudo que me cerca no mar Pode saborear sem culpa Sonhei com as coisas mais belas Sonhei com bolos estranhos Com muitas partes coloridas Que alcançavam as estrelas Para celebrar com elas A minha festa de aniversário Lulu? Lulu, vem aqui! Surpresa! Parabéns, Lulu! Agora faça um pedido e apague todas as velas Felicidades, Lulu! 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 Obrigado.